De Eduardo Alves da Costa, no Caminho com Mayakovsky. Assim como a criança humildemente afaga a imagem do herói, assim me aproximo de ti, Mayakovsky. Não importa o que me possa acontecer por andar ombro a ombro com um poeta soviético. Lendo teus versos aprendi a ter coragem. Tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Nos dias que correm a ninguém é dado, repousar a cabeça alheia o terror. Os humildes baixam a serviço e nós que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor nos calamos. No silêncio do meu quarto a ousadia me afoguei as faces e eu fantasia um levante. Mas amanhã, diante do juiz, talvez meus lábios calem a verdade, como um foco de germes capaz de me destruir. Sempre que vocês lerem ou ouvirem este belíssimo poema, lembrem-se, por favor. Foi um brasileiro chamado Eduardo Alves da Costa que o escreveu. Mayakovsky, só no título. Com a poesia, Waldir França. Mayakovsky, só no título. Mayakovsky, só no título. Y'm of course, knock Rocky, só no título. Mayakovsky, só no título. Por favor. Mayakovsky, só no título. Seja любой, óleo, ótimo. Do projected, no título. Mayakovsky, só no título. Legenda por Sônia Ruberti